O antes? Apresenta a vocês o quarto do Júnior. Ó, gente, esse aqui é o quarto do meu irmão. Eu vou fechar a porta aqui. Ah, esse aqui é o meu irmão, ele tá com vergonha de aparecer. Vou fechar a porta aqui porque o pessoal tá assistindo filme, não vai dar pra me gravar direito, né? Ó, assim que você entra, tem essa mesa aqui com uma cadeira, gente, da minha avó super antiga. Ele tá improvisando essa mesinha aqui pra ele guardar as coisas. Aí ali já tem a cama dele, com esse estrado de cama, que eu iria fazer sofá da minha irmã, não sei quem lembra. Aí acabou ficando pra ele pra poder usar como cama. Então ele usa isso aqui, gente, como cama. Coitado, nem pé, o trem não tem. Aí a parede tá bem úmida porque tá chovendo, né? Logo aqui não tem cobertura, é por isso que a parede está assim, ó. Inclusive, nem sei se a pintura vai dar muito certo ali porque, né? Teria que esperar secar, mas, ó, eu vou ter que tirar... Não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui, ó, tá tudo... Ó, tudo fofo. Então eu vou ter que raspar isso aqui e ver se espera secar, passar uma massa corrida, né? Aí virando pra cá, temos essa poltrona. Ele deixa as roupas dele aqui porque... Esse aqui é o guarda-roupa dele. Ô, gente, aí, tipo, não tem muito espaço aqui pra ele guardar. Esse guarda-roupa tá velho, tem que caiu os pedaços, que apengou tudo. Aí ele deixa assim, ó. E ele tem pouquíssimas roupas. Isso aqui é a roupa dele e o quê? Tem quê? Duas camisas aqui. E os calçados dele. E este aqui é o piso. Que, no caso, esse piso vai deixar de existir. Um 360 ainda pra vocês verem, ó. Ao todo o quarto. Esse quarto é enorme, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu vou medir, vou deixar passando aqui na tela. Esse quarto aqui é basicamente o tamanho da minha kitnete. Minha kitnete caberia aqui dentro. Então, o antes. E partiu, né, colocar a mão na obra. Mostrei o teto. O teto é o que tá mais ou menos salvando aqui porque é um forro, né? Então, tipo, você só tem que limpar o forro e instalar uma nova luz ali. Porque, no caso, não tem, ó. Ó como é. É isso, gente. Agora é começar a mexer aqui nas partes que mais precisa. Tipo, ó. Tomada só tem essa aqui. Não tem outra tomada aqui no quarto. Então, eu acredito que eu vou puxar uma energia pra cá. Pra essa parede. Também eu acho que eu vou puxar pra essa. Pra ele ter mais pontos de tomada. Ordem de despejo. Vai se hospedar na casa da minha avó. Gente, ele não vai dormir por aqui durante uma, duas semanas. Porque, né, a obra aqui vai ser intensa. Ó, o forro dele. Não sei se na câmera vocês percebem. Mas esse forro está envergado. Então, eu acho que vai ter que dar manutenção nele. Então, a missão hoje vai ser desvaziar o quarto. Então, eu acho que vai ser muito bom. Lá, esses são os últimos passos. Lá se vai. Quando você voltar, despeça do quarto. Adiós! 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 Diós! Adiós! Adiós! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, aqui eu tava tentando consertar o forro, mas eu percebi que precisa tirar o forro inteiro e eu não sou profissional. Então, eu vou deixar esse forro do jeito que tá e vou só limpar ele. Tchau. 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 Essa parede aqui vai ser branquinha e essa daqui também. A parede da cortina também vai ter uma cortina branca, né? Pra dar um contraste branco aqui. Também vai ter móveis brancos. Então, você vai ter tudo uma decoração. Ai, gente, já está... Já é sete e pouca já. E eu acho que vou terminar de fazer os recortes daqui de cima. E talvez passar uma segunda de mão. Porque aí eu já fico livre já do azul. E eu comprei a telha. Quer dizer, minha mãe comprou a telha, né? Porque eu vou fazer uma cabeceira de telha de amianto. Vou deixar uma foto de inspiração pra vocês verem. Não sei se vai ser nesse vídeo. Mas é isso que eu pretendo fazer. Porém, agora eu vou terminar de fazer os meus recortes. Pra já ficar livre do azul. Tchau. 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 E aí. Tchau. 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 E até o próximo vídeo